Meus amor, bom dia pra vocês, gente do céu. Fiz uma coisa que eu não faço há muito tempo, peraí. Ó, cheguei da igreja já, tá? Porque domingo é difícil o ônibus por solares. Cheguei correndo, tô arrumada ainda. Vocês acreditam que eu tô com roupa que eu vim da igreja? Nunca fiz uma comida tão rápida na minha vida, gente. Deus abençoando, eu consegui fazer porque a Paloma tá com fome, Betinho. Hoje é domingo que ela tá levando a comida pra ela. E por incrível que pareça, nem feijão tinha cozido. Eu botei um feijão no fogo aqui, o feijão cozinhou em meia hora. Eu já tinha meio pacote de feijão ali, que não cozinhava muito bem. Aí eu comprei o outro na compra, um feijão Pereira. Feijão cozinha bem a dessa. Botei no fogo, cheguei desesperado, botei no fogo. E meia hora o feijão cozinhou. Cozinhou, cozinhou o que deu pra comer. Porque tá massinho, todo massinho. Quando eu saí da igreja, me deu vontade de comer bife milanesa. Eu já fiz essa pracada de bife milanesa. Ela tá doida pra comer. Tô fazendo arroz. Comprei uma batatinha com casca e tudo. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer purê de batata agora? Batata com casca, com tudo, meu Deus. Tô igual com as madame. Madame cozinha toda arrumada. E hoje tô me cozinhando arrumada. Não era pra tá fazendo. Mas eu vou parar. Pra mim ir lá mudar a roupa, não faço o almoço na hora certa pra Paloma comer. E eu quero fazer, porque hoje de manhã eu nem lá fui. Porque eu já saí atrasada daqui pra ir pra igreja de manhã. Fui. Vocês não sabem o que eu fiz aqui? Ah, queria mostrar de perto. Cozinhei uma panela de batata aqui, meia. Pra fazer um purê de batata, mas cozinhei a batata com casca. Porque a batata era pequena. Ó, a batata tá toda cozida com casca. Eu vou espremer. Vou passar no espreendedor com casca, com tudo aqui, ó. Já tô... Ih, meu Deus. Só não pode botar água, né? Vou botar aqui, vou socando aqui, ó, pra espremer. Vamos ver se dá certo. Porque é o mais prático que eu posso fazer no momento. Se der certo, vocês podem fazer aí também. Quando a batata for pequena demais, né? Quando a batata for muito pequenininha. E vocês querem aproveitar ela. Não tem jeito. Não dá pra cascar. Quer dizer, demora a cascar. Você acaba perdendo muito por ela ser miudinha. É, parece que tá dando certo. Mas eu vou fazer em todas pra ver. Cozinhei até na pressão ela pro almoço ir mais rápido. Comprei molho de couve a um real. Ao cada molho de couve, cortei, lavei o molho de couve, cortei já. O arroz só fazendo na panela comum, porque eu ocupei duas panelas de pressão. Uma com feijão e uma com a batata. Então eu falei, quer saber? Vou mandar esse feijão, vou mandar esse arroz na panela comum. Já tá ali fazendo, ó. Daqui a pouco já tá secando, já começou a secar. E eu não corre, corre. E essa comida, por incrível que pareça, essas comidas feitas correndo aqui. É uma delícia, não fica? Vou deixar o arroz acampado aqui. Já tá pronto. Eu não corre, corre aqui. Mas tô conseguindo fazer tudo do jeito aqui, graças a Deus. Conseguindo fazer. Eu gosto de fazer as coisinhas dela pra ela comer na hora certa, que ela já fica me esperando. Tem vezes que eu chego lá, tadinha, ela tá fazendo algumas coisas lá, pensando que eu não vou levar comida. O vizinho tá com som tão alto que eu não tô aguentando. Eu tenho que falar mais alto do que o som. Meu Deus do céu, uma muito alto. Se você quiser ver uma televisão, você não consegue nem assistir, nem Didi. Ó, eu tô amassando a batata com casca, com tudo. E vou mostrar o resultado pra vocês agora mesmo. Olha aqui. Tô amassando aqui, é porque não dá pra mim botar o tripé aqui do jeito que eu tô querendo. Então, vocês ficam vendo aqui, ó. Tá ficando bem bacana. E a casca tá ficando toda aqui, ó. Ó, botando as batatinhas inteiras, bem cozidas, com casca e tudo. Só tá ficando a massinha branca. Tá preteando o purê, não. Ai, meu Deus, o som tá muito alto. Vou ver se a vizinha baixa, pelo amor de Deus. Ah, meus amores, sinto muito. Pedi pra ela baixar só um pouquinho, não precisa ser muito, não. Eu tô gritando aqui pra eu conseguir fazer o vídeo pra vocês. Porque domingo, às vezes, de dia, a pessoa bota o som. Não, não tem problema, mas bota, às vezes, alto demais da conta. Você não consegue, se você quiser ver uma televisão, você não consegue nem assistir a televisão. E eu tô amassando com a casca, mas é uma ideia pra vocês aí, ó. Viu? A dica, qualquer dia eu vou fazer separadamente pra vocês verem. Tá? Eu preciso de uma bacia que não fique o fundo da peneira. Pera aí, gente. Que não fica o fundo da peneira. Porque se ficar o fundo da peneira, se ficar o fundo da peneira, começa a desperdiçar batata. E aqui eu vou fazer um purê de batata, tá? Um purêzinho que eu vou fazer aqui. Pra aproveitar. A batata tava miúda. Mas o pessoal tava comprando ela que tava mais barata. Quem aguenta? Comprar batata 10 reais. Tô fazendo comida hoje igual essas madames. E vem pra cozinha aí, a comida tá boa. A comida tá com a cara boa. Tá? Aí, meus amores, deu certinho, ó. Não ficou com casca nem nada. Passei na peneira ela inteira. Agora eu vou fazer o purê. Aqui eu boto manteiga. Tá? Eu faço simples. Pra falar a verdade. Não tô nem com o creme de leite aqui, mas eu vou o que eu gosto de botar. Eu vou botar manteiga, leite e caldo magia, só. Já vai tá pronto o purê de batata. O nosso almoço. Na hora que eu estiver arrumando o almoço, eu mostro, tá? Ai, eu queria mostrar a cor. Olha aqui a corvinha. Eu falei com vocês que eu piquei um óleo. Lavei e piquei um ólezinho. Deixa eu fazer esse purê aqui. Gente, eu trouxe o almoço da Paloma. Eu não almocei ainda, não. Eu trouxe a primeira comida dela. Tá aqui, ó. Eu trouxe o primeiro almoço dela, depois que eu vou subir pra almoçar. Senão ela come tarde. E ela fica triste também, achando que eu não venho. Aí eu já trouxe o almoço. Cheguei! Eu tô abrindo a porta com as costas aqui, gente. Oi, Paloma! Cheguei, amiga! Menina do céu! Foi um corre-corre, Paloma! Vamos lá, gente. Eu vou aqui, daqui a pouco eu volto. Paloma, eu corri muito. Então, agora eu corri pra fazer o almoço. Corre-corre. Ah, machucou o dedinho dela. Mentira! Ô, Paloma! Eu corri. Cheguei, a Paloma ainda não acabou de fazer, não, tadinha. Ela tava esperando o almoço, ela tava fervendo salsicha pra fazer. Fez um pouco de arroz aqui, ó. Arroz cheiroso. Cheiroso o arroz, hein, Paloma? Aqui você fritou o quê, Paloma? A salsicha que eu fritava. Aqui, então, aqui ela botou o óleo pra fritar a salsicha. Eu fritei o óleo. E aqui você tinha feito o quê? Ah, tá. Uma panela que ela fritou a salsicha. Mas não tem problema. Já trouxe o almoço dela. E ela quer me mostrar uma coisa linda que era da mãe dela. Eu vou ver agora. Gente, o negócio que a Paloma quer me mostrar, tá dentro dessa sacola aqui. Ela chorou, emocionou, porque ela falou que é da mãe dela, que a mãe dela não chegou nem a usar o que tem aqui na sacola. E ela queria mostrar. Ela quer mostrar. E eu, nós vamos ver, vamos esperar ela abrir. Eu espero... Não, você abre. Ah, falou pra mim abrir? Falou, mas a Paloma falou assim, você vai abrir. Então, vamos abrir? Então, nós vamos abrir. Olha a blusa que tava aqui. A Paloma falou que chorou muito emocionada. Uma blusa novinha. Novinha, a mãe dela nunca usou. Por isso que, às vezes, vocês falam comigo. Muita gente falava antigamente. Hoje em dia parou de falar que agora eu uso. Usa as coisas, dona Rúbia. Para de pegar e ficar guardando as coisas. As coisas é pra usar. Não é pra guardar, não. A senhora fica guardando, depois morre e larga tudo aí. É verdade. Olha aí, ó. Blusa novinha. Aí, mas essa Paloma falou que ela que tirou a etiqueta. Olha que blusa bonita. Ela é estampada na frente e preta atrás. Olha que blusa bonita. A mãe da Paloma, ela tinha o corpo, assim, parecido com o meu. Era fortinha. A mãe da Paloma, a Paloma é magrinha. A mãe dela era meu corpo, assim. Então, olha que blusa bonita. Nova também. A mãe dela nunca usou. Morreu e largou a blusa novinha. Sem usar. Aí, meus amores, mais uma blusa camiseta. Ela é tipo camiseta aqui em cima. Aí cai aqui, ó. Nessa parte aqui da manga, ó. Modelada, assim. Nova também que a mãe da Paloma deixou. Diz que a Paloma... A Paloma tá falando que ficou emocionada. Que chorou a beça porque a mãe não guardava, comprava coisa nova. Guardava, custava usar. Acabou que ela faleceu. Não usou essas coisas e ficou essas coisas novas aí. Não tá beça. Já fica o alerta pra nós aí, meus amores. A gente usar as nossas coisas. Ganhou, usa. Usa que a gente não sabe. A hora que Deus vai chamar a gente, então a gente não fica guardando as coisas. A gente pega e usa tudo. É em televisão que vem a todos, né? É verdade. Agora a Paloma vai almoçar, tá, meus amores? Porque ela precisa de almoçar. Eu corri tanto pra fazer a comida dela. Aí, minha cara tá bonita. Não, não. Morreu. A Paloma, tem um monte de gente que mandou beijo pra você lá no canal. É? Um monte de gente. Manda beijo pra eles aí, um monte. Falou. A Susan Ramos mandou beijo pra você. A Cristiane de São Gonçalo, que eu já falei com você, ela mandou beijo pra você. Minha conterrânea? É, e mais outras pessoas lá mandou beijo pra você. Agora você manda um beijo pra eles também, que eles mandam um beijão pra você. Eu quero me ver. E tão amando, ó. Tão amando você, tá? Aí, que beijo gotoso, meus amores. Agora vai papar, né, Paloma? Vou. Graças a Deus. Vocês viram o rostinho dela cada dia mais lindo? Comer um pouquinho. Cada dia ela tá melhor. Graças a Deus, meus amores. Agora vai almoçar agora. Eu vou virar uma bola. Vai virar uma bolinha. Vai virar um bolinho. É melhor virar um bolinho mesmo. Vai virar um bolinho. Eu vou botar uma bolinha. Eu vou botar uma bolinha. Eu vou botar uma bolinha. Eu não posso. Vai virar. Ó, meus amores. Depois que eu mostrei a blusa pra vocês, que a Paloma começou a almoçar, eu falei, já tô indo, Paloma. Que eu não almocei ainda. Eu vou almoçar ainda, né? Aí, a Paloma não vai levar as blusas, não. Falei, que blusa, Paloma? Essas blusas. Essas blusas que a mãe dela não usou, que é nova, a Paloma deu pra mim, gente. Ah, meu Deus. Ela me deu de presente. Essa Paloma tá que tá. E eu tô amando. Olha só. Olha que blusa bonita. Ah, agora que eu vi. Olha o detalhe aqui. Olha o detalhe aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, meus amores. Ó. Você merece. Ela falou que eu mereço. Aí, ela deu pra mim. Você merece. Eu vou achar mais. Ah, meu Deus do céu. Ganhei as blusas, meus amores. Depois vocês vão me ver com elas, né? Cada vez que eu botar e fizer vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês e lembrando que foi a Paloma que me deu. Eu dei uma limpezinha na lente aqui da câmera, que tava mais ou menos. Ih, todas elas muito lindas demais e fresquinhas, meus amores. A Paloma tava falando agora, é verdade. Agora começa o verão aqui, nós temos um monte de roupinha fresca. Às vezes você vai na loja, você custa achar uma blusinha que você gosta assim, ó. A blusinha mais simples. Trinta reais de uma blusinha de malha que você lavou meia dúzia de vez e já não tem a blusa a mais. Umas blusas dessas aqui, ó. Bonita, aberta. Aí, três blusas lindas, lindas, lindas. E depois vocês vão ver eu com ela. Vocês sabem que eu sei combinar o negócio. Fica sempre bonito. Então tá. Então agora eu vou lá almoçar, deixar. Agora que ela foi pros Estados Unidos. Ai, meu olho. O quê? Ai, caiu. Você botou. Foi a mão suja na pimenta. A Paloma tá comendo pimenta que não acaba mais, gente. Eu já falei com ela pra parar que essas pimenta é. Ela come muita pimenta. Ai, ai. Eu como, mas eu tenho medo de comer muita pimenta. Vou falar com vocês que eu tô morrendo de fome. Vocês não acreditam. Minha barriga chega e tá roncando. Aí eu fiquei conversando um pouco com a Paloma. Paloma, não fica aqui. Ele não, Paloma, vou almoçar. Tá me dando até tontura de fome. Tô com fome mesmo. Eu fiz comida como eu fui cedo. Na reunião já fui. Não comi nada de manhã. Aí peguei. Cheguei em casa, fiz a comida correndo. Trouxe pra ela. E agora já é tardão. Tô com a barriga roncando. Cheguei em casa, quero comer devagarzinho. Eu vou até terminar o vídeo pra vocês, com vocês aqui. Pela rua. Aí chega, depois eu não fico preocupada. Porque às vezes eu não dei tchau pra vocês no vídeo. Aí eu vou subir, vou almoçar. Depois eu vou voltar aqui de novo. Eu vou almoçar e vou descansar um pouco. Porque eu andei no corre-corre. Essa semana eu tô bem cansada. Hoje é domingo. Eu vou pegar, vou almoçar e vou descansar um pouquinho. Depois que eu descansar, eu vou fazer uma sobremesinha. E vou trazer aqui pra paloma. Eu não sei nem que sobremesa que eu vou fazer. Eu gosto de inventar alguma sobremesa no domingo. Então eu vou pegar e vou fazer. Aí eu almoço, descanso e depois faço a sobremesa. E trago pra ela. Porque tá arriscado chover. Mas todo dia chove, chove muito. Então beijo pra vocês, meu amor. Até o próximo vídeo. E eu vou subindo devagar. Porque eu não aguento subir. Essas escadarias. Porque eu tô subindo muito escada todo dia. Sobe e desce, sobe e desce. Nada como uma horinha de descanso. Eu já tô nova de novo. Uma, duas horas. Eu já tô novinha de novo. Então eu vou descer. Deixa eu ver. Ih, o Mercadinho da Cris já fechou? Hum, será que já fechou? Deixa eu ver se o Mercadinho da Cris tá aberto. Se estiver aberto, deixa eu ver. Acho que não tá aberto não. Pera aí. Ih! Tá fechado. Não tá aberto não. O homem tá cantando ali. Beijo, então, pra vocês, meus amor. Vou papar. Fiquem com Deus. Um beijo, meus amor. Até o próximo vídeo. Hoje é domingo. Fecha tudo cedo. E aí? Tchau. 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 Obrigado.